O que acontece quando uma preguiça atrapalhada, um mamute rabugento e um tigre faminto se juntam na missão de salvar um bebê? A Era do Gelo, filme inédito na TV brasileira. Sessão primeira classe especial, dia 27 de abril. A partir das 7 da noite você assiste ao Making Of e a estreia de A Era do Gelo em versão legendada no Telecine Premium e dublada no Telecine Happy. Rede Telecine, isto é, cinema. A Era do Gelo, filme inédito na TV brasileira.